Oro vale e ela mete o louco Calma amor, eu vou ficar um pouco Se tô preso, é o que parece Vou pro baile, vê se me esquece Tô cansado e eu vou falar Só as amigas que querem me dar Tô solteiro e eu vou chegar Nós terminou e vê se supera Supera o fechamento que perdeu Difícil achar outro que nem eu Não vem falar que se arrependeu Ficar com você não, eu sou mais eu Não vem falar que se arrependeu Ficar com você não Você abandonou, olha o fechamento que você perdeu Você não superou, que no corre louco o neguinho venceu Olha o mundão de novo, brotou do nada essa louca apareceu Você me esnubou, que no corre louco o neguinho venceu Olha o mundão de novo, brotou do nada essa louca apareceu Você me esnubou, que no corre louco o neguinho venceu Vou no baile e ela mexe louco Calma amor, eu vou ficar um pouco Se tá preso, é o que parece Vou pro baile, vê se me esquece Tô cansado e eu vou falar Só as amigas que querem me dar Tô solteiro e eu vou chegar Nós terminou e vê se supera Supera o fechamento que perdeu Difícil achar outro que nem eu Não vem falar que se arrependeu Ficar com você não, eu sou mais eu Não vem falar que se arrependeu Ficar com você não Você abandonou, olha o fechamento que você perdeu Você não superou, que no corre louco o neguinho venceu Olha o mundão de novo, brotou do nada essa louca apareceu Você me esnubou, agora eu falo que não quer você sou eu Você abandonou, olha o fechamento que você perdeu Você não superou, que no corre louco o neguinho venceu Olha o mundão de novo, brotou do nada essa louca apareceu Você me esnubou, agora eu falo que não quer você sou eu A CANTIE A CANTIE A CIDADE NO BRASIL